Terceiro da curva Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor tem me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Lembro do primeiro voo Da primeira multidão Às vezes eu penso que é Sonho, alucinação Um sonho distante, né? Coisa da imaginação Mas acima das nuvens Céu tá sempre aberto Aqui eu tô bem mais perto Do meus irmãozinho Que se foi nessa vida louca Do meu irmão que se foi Nessa vida louca Nessa vida louca Eu não consigo falar Mas parei pra cantar O que nós sabe bem Se um dia ela cisma Mesmo que ela se vai Mas outras vem Eu faço as notas Chega sem eu precisar Pisar em ninguém Mas é um caso a pensar Se ela me liga pra saber se eu tô bem Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor tem me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Posso dizer o que é vencer E agradecer pelo senhor ter O senhor tem me abençoado Eu sei a dor de não ter nada Posso dizer, agradecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Tchau, tchau.